Partiu Bolívia! Oi, galera! Segue o jogo! Galera, eu sou o Bolívia, eu sou o Aladdin Ficamos muito felizes em bater 1 milhão de inscritos Vamos bater 2 milhão de inscritos Meu estado é Antônio Cipollini Alan Ficou lá, tá aí na descrição E tu segue o jogo oficial, tá aí também na descrição Galera, quem não segue o jogo tem vídeo todos os dias Às 17h Entendeu? Vídeo todos os dias É isso aí Vamo pro vídeo e segue o jogo! Fala galera, quem não segue o jogo Galera, hoje eu vim de acertar um minigol Até daqui, ó É minigol com barreira, né? A verdade é essa daí 10 chances pra cada um 10 chances, ó Pessoal, o golzinho tá lá do outro lado Vamos ver se os meninos conseguem acertar O cara já acalmou ali, ó Vamos buscar o cara Não sei pra que todos esses cantos Trollar é bom, né? O cara vai ficar lá perto do golzinho Você foi contratado Você foi contratado Você foi contratado pra isso Faça o seu trabalho Entendeu? Senão, ó Tem que descontar a diária, viu? O cara não trabalhou, tem que descontar a diária Fala, eu não tô aqui Eu não tô aqui Ó, peraí que ele vai ligar a câmera Ô tio, ô Não ligou essa câmera ainda, irmão? Ó, o cara é muito incompetente Não sei como é que vocês falam com o cara mais competente que eu, cara Não sei como é que vocês falam isso aí O cara é muito, muito incompetente O ponto de raiz, o que elas tomam muito Mas nós temos que decidir com o que eles Tem que voltar a ser raiz Agora, Bolívia Primeira oportunidade A gente tem que acertar o golzinho do lado de lá, hein? Partiu Bolívia Acertou a travessão Se fosse o desafio da travessão Talvez eu não acertaria Bolíeeeeeeeeeeeebra Oh my god Caramba! Vamos pôr um replay aí pra vocês Onde essa bola passou Passou muito perto Quase que Bolívia Abre o placar Guarda que... Guarda aqui Bolívia, terceira chance agora VISio Compara que Bolívia Ele já vai Ele já vai Drive vigia Perdi Caramba é galera parece fácil mas não é bolívia agora para sua quarta chance parte o bolívia gol quinta chance de bolívia bolívia nossa cara tá bem o bolívia acertou duas traves já já tá passando riscando aqui na nas oportunidades ou seja tá muito bem desafio e ele tem mais cinco oportunidades ainda já fez um gol bolívia sexta oportunidade parte o bolívia bolívia agora não foi bom e tem mais três oportunidades bo limito bolívia agora a sua sétima chance é oitava né a foto são mais duas boletas parte bolívia a bolívia agora tem a sua última chance bolívia a fez apenas um gol em parte o bolívia e acabou fazendo o gol no golzão ali só foi muito legal galera golzinho com barreira agora temos alap nicolato bolívia anotou um gol alap foi muito mal na primeira oportunidade a nossa quase acertou a cara do zaki alves ia ser muito legal se acontecesse isso agora aladim terceira oportunidade em aladim bateu muito mal acabou chutando um pouco de grama aladim a bola ela passa bem distante percebemos que hoje aladim não está muito bem nesse desafio parece que seis e agora a aladim no travessão mas não é desafio travessão tem que acertar o golzinho lá atrás lá agora 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 nossa passa muito muito perto e agora ela ficou lá tem apenas quatro oportunidades agora sétima chance de alap nicolato partiu aladim passou perto de novo aladim acabou errando ele tem apenas mais duas oportunidades e pelo jeito bolívia será o vencedor desse desafio agora agora errou ala picolato e agora só a última oportunidade ai no travessão opa 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 ae 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 quase que ele faz uma grande cagada e perdeu o desafio alap nicolato bolívia acertou apenas um chute ae ae e agora vamos saudar o campeão do desafio de hoje ae 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 Vai ter regras, vai ter regras, vai ser três desafios, três desafios, três desafios para cada um, certo? Sem roubo, sem roubo, olha lá, olha lá o que você faz, olha lá o que você faz.